Oi gente, mais um dia, hoje é quinta-feira, sentindo minha falta? Então hoje vai ter receitinha, vai ter bolo de cenoura na fritadeira elétrica Fica bem mais rápido fazer ele, você vai utilizar o que é só? 4 cenouras, 1 copo de leite, 1 copo de farinha, 1 copo de açúcar, 1 copo de óleo e 1 colherzinha de fermento E usar uma forninha pequenininha pra botar dentro da fritadeira elétrica, né? Porque senão não tem como, né gente? Aquela fritadeira é um ovinho, né? Se você botar um fornão nesse tamanho não vai entrar E tampar com o papel alumínio, botar 180 graus e deixar assar por 30 minutinhos É muito fácil, gente, é uma receita básica, fácil, econômica e cabe no seu bolso, né? Então assim, não esqueça de dar aquele like, comentar, compartilhar, se inscrever As férias não acabou, vai ter bastante novidade ainda, nem começou ainda, tá? Eu tô resolvendo minhas coisas pessoais pra depois começar a diversão começar Então assim, ó, dê aquele like, comenta, compartilha, se inscreva Ajuda o seu YouTube de Baixa Renda a crescer, gente YouTube de Baixa Renda, ela precisa de você pra crescer Já estamos chegando quase 9 mil inscritos, gente Gratidão por você estar aqui no meu canal Falta pouquinho Então não esqueça de olhar o vídeo do começo até o final Comentar aqui embaixo, dar o like, ativar o sininho Tudo vai me ajudar, gente E é tudo de graça, senão vocês não pagam nada Então assim, ó, o YouTube de Baixa Renda agradece a vocês Então vamos pra receita? Bora pra receita? Receitinha básica de fritadeira elétrica E pra você que chega no meu canal agora Seja bem-vindo, meu lindo e minha linda Aqui é um canal de rotina, onde eu gravo na rua Novidades, vídeos, receitas e assim vai Sou a Sara de Porto Alegre Seja bem-vindo ao nosso canal de rotina Bora pra receita, então? Pra receita, a gente vai utilizar o leitificador Leite Farinha Fermenta em pó Azeite de oliva, mas pode usar o azeite tradicional Quatro penquinhas de cenoura A forninha tem que ser essa aqui pra caber dentro da airfryer, gente Eu comprei, ó, pequenininha Já gastei, né? Um ovo E você vai utilizar a medida dessa xícara aqui, ó Quem lembra da que é bom? Da bonequinha Inhaque! Lembra da bonequinha comendo pão? Eu tenho a canequinha dela Então isso aqui é nostalgia dos anos 80 Então bora lá pra receita Vamos começar a fazer a receita Receitinha de bolo de cenoura de airfryer Fritadeira elétrica Bora então, gente? Ó Quatro cenourinhas pequenininhas Deixa eu botar mais pra cima pra vocês enxergarem Eu fazendo a receitinha Ó, quatro cenourinhas pequenininhas Vamos colocar tudo aqui dentro pra ralar ela Pra ficar bem raladinha Ó Ela vai triturar um pouquinho, entendeu? Vamos começar a fazer por ela Pra ficar melhor, entendeu? Ó Aí vamos pegar E vamos triturar, ó Ó, tá vendo? Ela vai ficar bem trituradinha assim, ó Aí você vai fazer com toda Aqueles outros pedacinhos que faltou Colocar aqui dentro, né? Ó, peguei quatro cenouras pequenininhas E vamos triturar bem ela agora É uma receita base que é bem fácil de fazer e rápido Aí desliga, dá uma mexidinha Ela tem que ficar bem trituradinha, né? Porque senão fica o bolo com aquele pedação grande Então tem que triturar bem ela Desliga, vai lá Mexe de novo, olha Pra ela ficar, ó Bem fininha Ó Aqui já deu, já Agora a gente vai utilizar o quê? Uma xícara de açúcar Ó Uma xícara Ó, dessa aqui, ó Da Clebom que eu falei pra vocês, ó Uma xícara E uma xícara de farinha Porque a forna é pequenininha Então não tem como você colocar muita farinha Porque senão vai entrar na forna, né? Ó Uma xícara Vou botar esse pouquinho Tem meio pouquinho aqui, ó Uma xícara e um pouquinho eu botei Uma xícara de leite Ó Vou botar uma xícara e meia Mais ou menos Pra ficar bem A massa bem soltinha Ó, vamos lá então Vamos botar também agora Uma xícara de Óleo de oliva Azeite, né? Mas pode botar Nessa preferência O azeite normal Ó, eu tô usando esse aqui, ó Maria, que é o mais barato Óleo de oliva E vamos bater de novo, ó Dá uma mexidinha Soltinha, olha Ó Ela ficou uma massa bem bonita Olha, bem Bem soltinha É assim que eu queria Dá mais uma mexidinha nela Eu já esqueci de colocar Sabe o que é o ovo? Olha, o ovo é importante Ainda bem que eu lembrei Vamos colocar O ovo, né, gente? Que é importante também, né? Dá uma mexidinha Dá uma mexidinha de novo, né? Ó Massa pronta E vamos colocar uma Quase uma tampinha De fermento de bolo, ó Ó Ó, ó, aqui, ó Isso aqui, ó Botar mais um pouquinho Só pra E vou mexer com a espata Devagarzinho Que ela não pode, né, gente? Dar o atrito muito com Com a massa Pra não ficar pesada, né? Então, ó Ó, mexidinha de leve Ó E agora a gente vai fazer o que? Vamos montar a forninha Carina que é bom Que é, ó A chiclinha que eu tenho também Uns 80 Olha que linda A gente vai fazer o que? Vamos montar ela Toda ela Vamos colocar na forninha Olha, gente, que bonitinha ela é Ela é bem pequenininha, ó Olha o tamanho E agora vamos botar Vamos dar uma batidinha aqui Só um pouquinho Só pra o fermento Eu mexer bastante Dentro da massa Tá ótimo Aí agora Vamos colocar aqui Dentro da forninha Inclusive que vai dar pra fazer Dois bolinhas Porque a massa deu bastante Olha Porque tem que encher a forna assim, ó Porque se encher demais Vai virar Quando começar a crescer Então olha pra você ver Como essa forninha é pequenininha Vai dar pra fazer dois bolinhas, ó Então vamos lá, então Agora vamos pra etapa de Botar o papel uninho em cima O douradinho é pra baixo Vocês sabem, né? Meu papel uninho tá horroroso Mas eu vou usar esse aqui mesmo Ó Aí vamos fechar a forninha, né? Ó Bem fechadinha Pra botar dentro da fritadeira É o praia Né? Ó Fechadinha Deixei aquecendo A 180 graus A minha fritadeira A minha fritadeira tá horrorosa Tá velha, né? Ela não tá nova Mas ela faz bem O que ela tem que fazer Ela faz 180 graus Já tá aquecida Vou ligar ela, ó Ó a forninha Como vou dar direitinho aqui, ó Ó Deu direitinho ali a forninha Aí eu vou pegar Já vou colocar ela E agora vamos deixar A meia hora Aí daqui a meia hora Eu volto com vocês De novo Mostrando essa gostosura Do bolo de cenoura Na fritadeira Espero que vocês gostem Comentem Compartilhem Se inscrevam no meu canal Ajude a crescer, gente Por favor Enquanto isso Eu vou comer uma cenoura Nhenhenhenhen Pra passar o tempo, ó Nhenhenhenhenhen Porque é bolo de cenoura Então eu vou mascar uma cenoura Nhenhenhenhenhen Pra essa perna longa Então não esqueçam, gente Dão o like Comentem Compartilhem E se inscrevam Eu preciso de você pra crescer tá bom até depois com a receita do bolo de cenoura básico né gente e sobrou mais uma assim ó eu vou dar pra fazer dois bolinhos viu como corrente que ele é pequenininho né gente não é muita coisa nessa fritadeira e a minha fritadeira é essa aqui ó é da mundi ó a coitadinha já tá velha mas ele é boa boa essa marca mundi é muito boa não quero fazer comercial dela então assim ó compra essa marca ela já caiu já esborrachou e a fritadeira tá ótima então assim ó depois eu vou mostrar pra vocês as etapas de como é que tá ficando o bolo de cenoura tá bom até aí depois de meia hora estou aqui de volta pra mostrar a gente vai tirar esse papel alumínio aqui de cima né pra deixar o bolo dourar agora ó ó ele já tá quase prontinho ó botei o palitinho ó então a gente vai botar o que agora vou botar sem papel alumínio pra deixar ele dourar em cima dele agora aí vamos deixar mais uns 20 minutinhos mais ou menos 10 minutinhos até deixar douradinho aí daqui a pouco eu volto de novo com vocês e depois de meia hora bora ver como é que ficou o bolo de cenoura na fritadeira elétrica gente demorou muito vocês estão vendo lá casa de pobre assim ó bastante sacola na parede pendurada ó então assim ó não esqueçam de dar o like comentar e compartilhar bora lá ver receita então da bolo de cenoura na airfryer deve ter ficado uma delícia né gente é um bolinho que não ficou muito aspecto bonito eu não vou fazer de novo que eu achei que não valeu a pena né mas fiz que é uma receita que eu queria mostrar pra vocês diferente né já tá fria tá por isso eu tô pegando com a mão nela não faria de novo porque não achei o aspecto bonito dele demorou muito pra fazer né vamos ver aqui então olha só como é que ficou bolinho tá quentinho ainda ó 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 ficou um bolinho sem graça mas é o que deu pra fazer então bora lá então comer esse bolinho com café né e aí tinha nova que eu fiz nunca tinha feito a primeira vez não faça mais que eu não gostei muito não do do aspecto ó não ficou legal mas tô mostrando pra vocês o que saiu dela né mas não faria de novo tá bom bom dia uma boa quinta-feira chuvosa que tá aqui no sul continua erando pro grande do sul dando like comentando compartilhando olhando vídeo me ajudando a crescer uma boa quinta-feira e até o próximo vídeo tchau